Um travesseiro com teu cheiro Seria ponte para o dia Seria noite a vida inteira Se não houvesse travessia Preciso atravessar A nuvem de metal Que pesa na minha cabeça Uma palavra incompreensível Seria ponte para o dia Seria noite a vida inteira Não fosse a tua caligrafia Preciso atravessar O caos que ama no ar Que pesa na minha cabeça O GPS enlouquece A gente esquece aonde ia A anil por um milhão de ruas Cadê o portal pra travessia? Partir, romper, cruzar Preciso atravessar Vinte e quatro léguas de um dia que não vem Sessenta toneladas de um minuto em suspensão Atravessar 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 Partir, romper, cruzar Preciso atravessar 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 A de romper, cruzar Preciso atravessar A ponte para o dia A de romper A de romper A beginnen